Quer fazer quentinhas deliciosas? Hummm! Então, olha só esse prato super versátil de arroz com costelinha. Sou Eric von Bülow, sou cozinheiro. Minha formação é como cozinheiro-chefe internacional. Atuo há pelo menos 10 anos dentro de cozinha, efetivamente, mas dentro da área de hospitalidade e lazer há mais tempo. Atualmente, atuo como professor de gastronomia. Passei por alguns restaurantes e alguns deles focados na cozinha brasileira, onde eu acabei tirando bastante influência e onde eu me sinto, é a minha área de conforto dentro da gastronomia. E vim aqui hoje, na verdade, preparar para vocês um arroz de carne suína com frango. A gente vai trabalhar a base de carne suína com frango, uma farofa crocante e uma salada de couve. Antes de nós prepararmos o nosso arroz, a gente tem que falar da importância da criação, do desenvolvimento de uma base, de um caldo. Os caldos e fundos podem ser feitos à base de ossos, carne, peixe, aves ou vegetais. São à base da culinária francesa e de várias outras cozinhas pelo mundo. São livres de conservantes, aromatizantes, espessantes, livres de altos teores de sódio e outras substâncias presentes nas fórmulas industrializadas. Parece dar um trabalhão para prepará-los, né? Mas na realidade é muito simples. É necessário apenas um pouco de organização e tempo para conseguir um caldo para lá de especial. Eles deixam a comida mais saborosa, cheia de nutrientes e você ainda pode congelar para usar depois. Para o preparo do caldo base, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Na questão do preparo, ingredientes da utilização para essa base, a carcaça de frango tostada, junto com os ossos suínos, que vai ao forno a mais ou menos 200 graus, até eles ficarem com a cloração bem tostada. Após essa tosta dos ossos, são retirados do forno e é refogado cebola, cenoura, tomate na panela até eles suarem, soltarem todos os sabores. Agregados dentro dessa panela os ossos tostados, mais água. Essa coxão vai levar em torno de mais ou menos uma hora e meia cozinhando para que solte todo o sabor de dentro desses ossos ali que foram tostados, que tem bastante colágeno e a gente acaba utilizando para soltar a gelatina e para dar uma consistência diferente no caldo. Ervas podem ser agregadas. Depois de cozinhar por mais ou menos uma hora e meia, coa-se esse caldo e aí se reserva. Reduzindo esse caldo, ele vira uma gelatina, que aí a gente vai utilizar dentro da preparação do arroz. O resultado final do caldo, depois de coado, cozido e coado, vai ficar nessa consistência. O caldo é um caldo escuro, com uma coloração mais escura, com uma textura veludada. Para o arroz, nós vamos precisar de 300 gramas de costela suína desossada em cubos, aquele caldo que preparamos antes, uma xícara de arroz parboilizado, 300 gramas de peito de frango ou sobrecoxa desossada, sem pele e em cubos, dois tomates picados sem pele e sem sementes, uma cebola grande picada, uma xícara de abóbora cabotiá em cubos médios, 25 ml de óleo, três dentes de alho picados, cinco ou seis ramos de salsa picados, quatro cebolinhas picadas, 12 pimentas biquinho em conserva, sal e água. Uma das principais coisas para o preparo do arroz, o início do preparo do arroz que nós vamos fazer agora, é a selagem das carnes. Nós vamos dourar essas carnes, tempo suficiente para ela ir pegando no fundo. da panela. A gente vai fazendo um molho dessa própria carne, raspando o fundo da panela aos poucos. É isso que traz bastante sabor e vai ajudar bastante no sabor do arroz, junto com o caldo base que nós fizemos. Então eu vou iniciar dourando as carnes, nós vamos colocar um fio de óleo, vou salgar ela, um pouquinho de sal, nas duas carnes, pode ser na hora mesmo, não tem problema. Iniciar pela carne suína, depois a gente vai entrar com a carne de frango. Se essa carne não grudar no fundo da panela, ela não vai soltar os sabores que a gente quer dentro desse preparo. E isso acontece com diversos tipos de proteína. Em especial aqui, tanto a de suína quanto o frango, nós vamos fazer esse trabalho raspando pelo menos três vezes e deglaçando, como a gente fala. Você vai pegar um pouquinho de água, a gente vai juntar no fundo, depois que ele pegar nesse fundo e a gente vai soltando aos poucos para que esse sabor todo passe depois para o arroz quando a gente fizer o preparo no final. Aqui a carne suína já começou a pegar no fundo, é o que a gente chama de reação de maiá. Que é essa transformação, a proteína ali com o contato no metal do calor e aí transforma em açúcar, que é aquele cheirinho gostoso, é aquela cor gostosa que dá na carne. O importante é ir pingando e raspando esse fundo. Porque aí nós vamos formando um caldo da própria carne. Importante repetir isso, esse processo, pelo menos três vezes. Para soltar mais sabor e agregar mais sabor na preparação. Então o importante aqui de colocar água e pingar é a caramelização. Reserva a parte da carne suína primeira que nós começamos. Nós vamos iniciar com o mesmo processo, retirando os sabores da carne de frango. A quantidade de ingredientes que você põe na panela não pode ser muito grande. Porque dependendo da panela que você tem ou do fogão, da potência do teu fogão, vai cair muito a temperatura. E essa reação aqui é muito importante para acontecer, que é essa reação de maiar e essa tosta ali no fundo da panela, ela não vai acontecer. Você vai efetivamente cozinhar a carne. E não é isso que a gente quer. A gente quer tirar sabor com ela grudando no fundinho da panela. Então, o mesmo processo agora. Espera um pouquinho. Quando começar a grudar, raspa todo o fundinho ali e começa a pingar água. Eu vou começar a soltar esse dourado que ele pegou ali dando sabor. Vou pingar um pouquinho de água e começar a soltar e raspar. Para a gente começar a trabalhar essa carne. Repete pelo menos três vezes. Fizemos com o frango, vamos voltar à carne suína com os líquidos também. A gente entra com a carne suína novamente. Vai misturar aqui com o frango. E aí nós vamos entrar com o cebola e alho. A gente vai deixar cozinhar mais um pouquinho e agora ele vai pegar no fundo da panela com essa cebola e com esse alho para a gente ter mais sabor ainda. E aí a hora que ela começar a pegar novamente a gente vai jogar a água de novo. Agora eu vou adicionar o arroz. Esse arroz, gente, eu pré-cozinhei ele, deixei bem al dente para, na verdade, adiantar o processo aqui. Ah, mas eu quero colocar o arroz desde esse processo aqui e colocar o arroz cru mesmo. Mas aí a quantidade de líquido aqui vai ser um pouco maior para essa coxão. Agora a gente vai misturar o arroz com as carnes e o líquido que já tinha formado, que foi mudando a coloração dessas carnes. E agora a gente vai começar a entrar com o caldo, com a base lá que nós fizemos, aquele caldo saboroso que a gente fez, para ele terminar a coxão desse arroz, chegar no ponto dele e agregar mais sabor ainda à preparação. E deixar ele cozinhar até ficar al dente o arroz. Ele não tem uma característica de risoto, esse preparo. Então, ele não... Você não pode ficar mexendo. Então, deixa ele cozinhar parado, porque aí ele vai secar esse caldo, vai agregar mais sabor dentro do grão para depois a gente finalizar o prato. cozinhando o arroz com caldo, para ele agregar esse sabor todo do caldo, nós vamos entrar com abóbora. Então, foi cortada a abóbora em cubos pequenos. Essa abóbora, ela está branqueada, por isso que ela vai entrar no final só aqui, ela já está praticamente pronta. A salsa e a cebolinha. Para que a gente mantenha o frescor dessas ervas, o ideal é que ela entre. Eu prefiro colocar no final. E não cortado muito fininho, não. Pode cortar um pouco mais grosseiro, para que ela tenha a característica e tenha esse frescor dela. A opção por colocar o tomate também sem a cocção, sem passar por nenhum tipo de cocção, no final também, é para manter esse frescor. É para dar essa textura e esses sabores diferentes dentro da própria preparação. Nesse preparo, foi utilizada a carne suína e a carne de frango. Mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui dentro, junto, inclusive, com essa preparação, um camarão, uma lula, junto com a carne suína e com o frango, ou com um ou com outro. Sim, fica extremamente saboroso. Cozinha asiática, mistura muito isso, essa questão dos frutos do mar, mais algumas proteínas ali, como o porco ou o frango. Então, é muito interessante isso. Mas é isso, a preparação, agora já dá para ir para a finalização. A pimenta biquinho, ela vai direto também para o empratamento. Então, como ela é conserva, a gente consegue depois colocar e já misturar e já fazer o empratamento dessa preparação. quando a gente está no final da preparação, sempre é importante corrigir os temperos. Então, corrijo de sal, corrijo de pimenta, para que a gente possa depois servir. para a salada de couve, nós vamos precisar de três folhas de couve manteiga, dois gramas de sal, dois gramas de pimenta do reino, suco de meio limão e cinco ml de azeite de oliva. A gente tem o hábito de consumir a couve refogada, por muitas vezes, só que nesse caso a gente vai fazer ela crua. Eu vou fazer um vinagrete para temperar essa couve porque ela vai realmente entrar na complementação desse nosso arroz. Muitas pessoas confundem, pensam ali no vinagrete como aquele molho que a gente consome com tomate, cebola, que na verdade é aquele molho campanha. Esse vinagrete, ele tem essa textura mais aveludada, né? Então, como eu falo, ela é uma emulsão, a gente bate, na verdade, o limão e o azeite e essa mistura vai entrar para temperar a nossa salada. Vinagrete, ponto, emulsão, pronta e vamos temperar a couve. Aqui tem gordura, né? Por causa do azeite de oliva. Tem o ácido, né? Por causa do limão. E aí os realçadores aqui de sabor, né? Sal e pimenta do reino. No caso de transportar essa salada ou montar, né? Para quentinhas ou para entregas, é ideal separar esse vinagrete e deixar à parte. Manda a salada e manda o vinagrete à parte para temperar na hora. Para a farofa, vamos usar duas colheres de sopa de cebola picada, um dente de alho picado, uma xícara de farinha de mandioca grossa, uma colher de sopa de banha de porco e meia colher de chá de sal. Chegamos aí no preparo da farofa. Optei, na verdade, por trabalhar com a carne de porco como gordura, né? Para essa farofa. Se não for de preferência usar banha, pode ser usado manteiga, não tem problema nenhum. A farofa vai ser super simples, gente. A gordura, alho, cebola, farinha de mandioca grossa e sal, mais nada. Cebola, alho, agora, vamos colocar a farinha. Trabalhar um pouco essa farinha com a gordura, um pouco de sal, pimenta, se for da preferência. Deixa ela secar um pouquinho, gente. Para ela ficar crocante, essa é a ideia. Então, a gente vai ter o arroz, a gente vai ter a salada com a acidez e a gente vai ter a crocância da farofa. Para uma farofa ficar mais crocante, você pode colocar a farinha de mandioca grossa no forno para secar durante alguns minutos. Coloque em uma forma e misture. O forno deve estar pré-aquecido a 200 graus. Bom, para a montagem, primeiro a gente vai montar a quentinha, a nossa marmitinha. Na finalização, para não encerrar, antes do empratamento, experimentar todos os itens. Corrigir os temperos, efetivamente, e experimentar. É extremamente importante. Então, aqui no nosso caso, o arroz, salsa e cebolinha. E agora, vamos colocar a primeira farofa e depois a gente monta a saladinha. E, por que não, um pouquinho do nosso molho ali só para completar o nosso arroz. Então, está aqui a nossa proposta de quentinha. Tchau, 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 tchau. Esse prato que o Eric fez rende quatro refeições, ideal para fazer a sua quentinha para a semana toda. E o mais incrível é que isso tudo custou aproximadamente R$ 19,00. Ou seja, R$ 4,75 por quentinha. Dá para economizar no almoço comendo bem, não é mesmo? Se você gastasse R$ 25,00 por almoço, em quatro dias você gastaria R$ 100,00. Se você levar duas horas para preparar suas quentinhas, retirando o valor dos ingredientes de R$ 19,00, você economizará aproximadamente R$ 80,00 na semana. Se você preparar sua quentinha duas semanas por mês, a economia pode ser em torno de R$ 160,00 mensal. Em um ano, você pode economizar mais de R$ 1.900,00, alternando entre alimentação preparada em casa e almoços em restaurantes. Ai, fiquei com água na boca! Bora preparar o almoço dos próximos dias? O Coopera na Panela tem mais episódios. O que você quer aprender agora? Clica aí em um dos vídeos da playlist e vem com a gente! A Coopera e o Sistema Ailos estão juntos para a celebração do Dia C, que é o Dia de Cooperar. Afinal, atitudes simples movem o mundo. Legenda Adriana Zanotto Amém.